Não é por nada não Mas lá vem você de novo Me botando contra todos Com ciúmes que eu já nem sei de quem E a tristeza, enfim É o castigo que mereço Eu que sei o que padeço Por fazer você sofrer assim Tem gente aí Me olhando de um jeito esquisito Só por eu ter o seu amor Sem merecer Mas afinal É a meu lado que você tem abrigo Pra viver Para amar Só comigo São tantos desatinos E o destino é que mantém Esses corações que guardam Mais amor Do que ao coração convém E o ciúme É o perfume De se alguém É verdade Ou se aprende a realidade Ou se vive sem ninguém Sei que a paixão É a razão com os olhos fechados Que só aceito o que lhe diz O coração E ele diz Que ao meu lado você tem abrigo Pra viver Ser feliz Só comigo Só comigo São tantos desatinos E o destino É a razão com os olhos fechados Que só aceito Que só aceito o que lhe diz O coração E ele diz Que ao meu lado você tem abrigo Pra viver Ser feliz Só comigo Pra viver Ser feliz Só comigo Viver Ser feliz Meu amor Se liga Só comigo Só comigo Só comigo Meu amor Só comigo Só comigo Meu amor Teculpa Te probar Teu 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 Obrigado.